Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu morto, quebra ele igual Vamos ver o que está aqui, vamos ver o que está acontecendo Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo Eu sou a mamãe, vamos ver o que está acontecendo Para que a camisa, para que a camisa, para que a camisa Vamos ver o que está acontecendo Ele secando afora, meu berrante atopando Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismento Vendo afora, meu berrante atopando